Olá, Raíl Solares! Como vocês estão? Tudo bem? Estão tranquilos? Estão se cuidando? Não podemos esquecer que a pandemia não acabou e o Brasil continua sendo essa desgraça coletiva máquina de matar corpos negros e também não negros, não é mesmo? Hoje o vídeo é sobre afrosurto. Você sabe o que é afrosurto? Você já ouviu falar de afrosurto? Você está afrosurtado? Você conhece esse conceito? Então, afrosurto é um conceito cunhado por mim no pós-doutoramento em filosofia africana e é sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Quais, Azinjeri? Se inscreva nesse canal! Se você não é inscrito, ative esse sininho, deixe aquele comentário maroto e envie esse vídeo para alguém que você acha que o conteúdo vai ser solar e vai fazer sentido, não é mesmo? Tudo para acender o seu som! E no vídeo de hoje, vamos conversar sobre um conceito que eu trabalhei, defini e trabalhei no meu pós-doutoramento em filosofia africana na UFRJ, que dei o nome de afrosurto. E por que eu estou falando de afrosurto agora nesse vídeo? Primeiro, porque é um conceito muito interessante e eu queria compartilhar com vocês. E segundo, porque eu tenho percebido que, sobretudo por conta de um certo programa de entretenimento que está acontecendo, um certo reality show que tem participantes negros, em que há algumas características que eu consigo identificar como características de afrosurto. Entretanto, eu não quero, isso não é um vídeo clickbait, eu não quero fazer uma associação ao programa, mas sim explicar que essas discussões que eu andei vendo, principalmente no Twitter, acendeu uma vontade de conversar sobre esse conceito que eu formulei aqui com vocês. E como eu falei de Twitter, então você vai fazer o quê? Ir lá me seguir nas redes. Me siga onde? No Twitter? Me siga no Instagram? Me siga também no LinkedIn, por que não? E também venha fazer parte do meu clube de membros, o clube de membros do canal Azindjeri. A partir de R$3,00 você acessa o conteúdo exclusivo pensado para acender o seu sol. Inclusive, a bibliografia desse e outros vídeos mais vão todas lá para o nosso clube de apoiadores do Apoie-se. Está aqui o endereço para você encontrar a gente e fazer parte desse clube de membros. Então, vamos primeiramente definir o que eu estou chamando de afrosurto e dizer que isso aqui é só um vídeo introdutório, mas se você tem interesse em saber mais sobre isso, é só vir para as minhas formações, África e Diáspora, Matriarcado Africano e Amor, um ato político poético. E também você pode acessar os meus artigos em que eu trato dessa questão. Eu vou deixar os dois artigos aqui no comentário, que é Entre Fumaça e As Cinzas e também Reflexões Artístico-Filosóficas. Os dois artigos têm um detalhamento do que eu estava ali definindo na pesquisa enquanto afrosurto, porque se você tiver interesse acadêmico, é uma boa fonte de pesquisa esses dois artigos que eu vou deixar aqui na descrição. E que o clube de membros vai receber comentado e também vai ter a live aula exclusiva do clube de membros deste mês. Vai ser uma live aula sobre afrosurto. Então, que fenômeno é esse que eu chamei de afrosurto? Eu me alinhei aos estudos da psicologia africana, sobretudo o Ed Nobles, quando ele vai falar sobre a pulsão pamarina. Também dialoguei muito com psicologia e inclinação de psicologia africana, entre eles minha amiga, que aparece sempre nesse canal, Dandara Aziza, que faz aquele vídeo aqui, ó, Esmalha, a análise da música Esmalha de MC, da Luz da Psicologia Africana. E é importante dizer que esse artigo que eu deixei na bibliografia, Entre Fumaça e As Cinzas, Esse artigo eu escrevi com a Dandara Aziza, que como eu falei, é uma psicóloga preta, faz parte de um grupo de estudos de psicologia africana, o Kambi Maralê, e que tá ali me ajudando de alguma forma a formular esse conceito que não está fechado. Então, afrosurto é entendido por mim enquanto um mal psíquico. Ele é um mal psíquico que acomete pessoas negras, sobretudo nessa diáspora, e é importante entenderem que eu faço uma localização afrocêntrica, né? Se você não está entendendo o que eu estou falando, assista o vídeo sobre afrocentricidade, que lá eu explico essa questão da localização. Então, enquanto uma mulher negra, aquilombada na desgraça coletiva brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, que é mãe, que tem essa vivência de mundo, o afrosurto faz sentido, né? Dentro desse universo. Eu não poderia dizer se ele faz sentido dentro de uma outra diáspora, por exemplo, como a diáspora afro-americana, ou até mesmo fazer sentido dentro do continente africano. Porque aí precisaria de uma pesquisa que olhasse isso, precisariam de outros atores que se encampassem a pensar o afrosurto dentro de outras possibilidades de aquilombamento. Então, feito a localização, como fala a premissa afrocêntrica, é entender que o afrosurto é esse mal psíquico que dá no sujeito negro da nossa diáspora quando a gente fica lúcido do fenômeno do racismo de maneira prática na nossa existência. E aí eu tô falando mesmo daquele momento, e aí você, pessoa negra, que tá aqui me ouvindo, aquele momento em que a gente entendeu, passa aquele filme na nossa cabeça, em que a gente se lembra todas as vezes que fomos feitos de trouxa pelo mito da democracia racial. Toda vez que a gente acreditou no discurso de somos todos humanos, a humanidade branca, essa humanidade universal. E quantas vezes a gente passou pano pra racista, porque é isso, né, acreditávamos nesse mito de democracia. E aí, de repente, esse véu colonial, ele cai. Ele pode vir por conta do processo de militância, você pode vir também de uma família que já tem essa discussão, enfim, são muitas das maneiras que possam vir a tirar esse véu, que a gente chamaria, se fosse num contexto histórico, chamaria de assimilação, né. É aquele véu mesmo da assimilação, do acreditar que somos todos humanos. É entender que o fenômeno do racismo, ele não vai permitir que pessoas negras se encaixem na escala de humanidade de cariz ocidental e universalizante. Por quê? Porque essa escala de humanidade, ela considera o arquétipo do senhor do ocidente como modelo único e universal de todas as outras humanidades. Então, veja, nós somos muito distantes dessa escala de humanidade. Nós somos muito distantes do senhor do ocidente. Então, a gente várias vezes, por conta de uma sociedade como a nossa, que propõe o mito da democracia racial, a gente vai várias vezes querer se encaixar a qualquer custo nessa humanidade branca, ocidental, universalizante que nos é imposta pela indústria cultural, pela educação, pela sociedade brasileira, que é mal diagramada. Então, quando você fica lúcido desse processo, acontece um fenômeno que o psicólogo afro-americano, o Wade Nobles, chama de pulsão palmarina. O que é a pulsão palmarina? É essa pulsão de liberdade que a gente herdou enquanto pessoas negras descendentes de sequestrados de África. Entender que os nossos ancestrais, quando vieram sequestrados no tumbeiro e desembarcados para o início da nossa maafa, para o início da desgraça coletiva afro-brasileira, afro-diaspórica, eles trouxeram ali a vontade, a pulsão mesmo, a pulsão enquanto Freud. Então, esse ódio, que eu estou entendendo que ele é pedagógico, ele vai ser uma energia canalizada para alguma direção dentro desse processo psíquico. E aí é importante dizer que é afro-surto. Então, de onde eu estou tirando o surto? Eu estou tirando, eu estou dialogando, na verdade, com o conceito de surto mesmo. E eu uso muito o material da Associação Americana de Psiquiatria, que tem um documento de 2014, que categoriza o surto. Vou citar aqui o que eles chamam de surto. Então, abre aspas, Então, significa o quê? Naquele momento que você percebeu ou viveu também o racismo, uma experiência de racismo, que gera aquele ódio interno e que te desequilibra. E aí, diante desse desequilíbrio, a possibilidade de canalização dessa energia, que pode vir a ser pedagógica, como eu já estou comentando. Então, qual é a primeira canalização? É a canalização que eu chamo de afro-surto em si, o fenômeno de afro-surto em si. Então, quando você está naquele momento de ódio, você escoa essa energia para os fenômenos de indústria cultural ou mídias sociais. Então, você está ali, odioso ao sistema. O nosso grande problema é o sistema ocidental, que é opressor e desumanizador como um todo. Você está com ódio desse sistema, que o Brasil importa, deixa mais mal diagramado e impõe sobre nós. E aí, por conta das mídias sociais, sobretudo, e também por conta da indústria cultural como um todo, a gente pega esse ódio e canaliza para a testão, canaliza para a morte aos brancos, canaliza para uma espécie, inclusive, de cegueira, que não percebe que a mal diagramação é coletiva numa sociedade como a nossa. Então, essa pulsão palmarina, que Nobos vai dizer que é tão importante para a gente num processo libertário e emancipatório, ela vai ser esvaída, ela vai ser diluída, ela vai ser perdida dentro de um processo de texto e like. Você esvazia tudo isso no like do Instagram, do YouTube, do Facebook, porque você está aí somente botando o seu ódio pedagógico para fora, mirando para alvos inconcretos. Talvez, ok, você encontre ali um alvo, um sujeito branco, algum amigo seu branco, uma pessoa branca racista e tal, e você mira para ela, mas quem é essa pessoa branca racista na fila do pão do sistema ocidental? Não estou dizendo que a gente não tem aqui, até parece, não faz o pano para racista, não. É racista, tem que lidar com isso, lidar com as consequências do seu racismo. Entretanto, a gente, enquanto população negra, que está num processo de organização, mobilização e emancipação diante da escala de humanidade, é muito importante que a gente canalize esse ódio pedagógico para uma construção e não deixe esse ódio pedagógico se esvair em likes do Facebook. E aí o que acontece? Quando a gente vê uma certa participante militante num programa de reality show atual e essa militante tem ali a militância enquanto escudo de ser e estar no mundo de uma forma, inclusive, desequilibrada, a gente não consegue entender muito bem o fenômeno que está acontecendo com ela. Entretanto, quando eu... né, eu não acompanho muito, eu vou dizer que eu acompanho mais pelo Twitter, porque é só abrir o Twitter que só tem isso, né? Pelo amor de Deus, as pessoas... é todo mundo patrocinado pela rede, gente? Não é possível. Então, essa participante, no caso, que eu pude perceber, ela é um exemplo de alguém que pode estar passando por esse processo de afrosurto. E aí esse é um caminho, né? Um caminho já pensado pelo próprio Ocidente para quê? Para diluir a luta, né? Porque o Ocidente, ele está, né, enquanto o sistema, ele está muito calejado sobre organizações negras, né? Isso aconteceu no continente africano, isso aconteceu no continente americano. No Brasil, nós temos movimentos negros extremamente organizados e que fazem pressões políticas muito relevantes, né? Inclusive aquela que permite que a gente esteja na universidade pública hoje, não é mesmo? E aí eu preciso abrir um parêntese sobre o que a gente está entendendo como militância. Porque o que a gente vê no Twitter, nas redes sociais, é uma militância virtual, né? Inclusive o meu Instagram, por exemplo, é uma militância virtual. Lá tem muito conteúdo de militância virtual e isso é importante e tem também o seu mérito e o seu lugar na luta. Entretanto, uma militância que a gente deve considerar realmente como carro-chefe de um movimento de mudança social é aquela militância que está na base, que está no chão, né? Que está ali ensinando na alfabetização, que está ali levando o sopão, a comida, distribuindo roupa, ajudando com cesta básica, fazendo arrecadação, que está conectando pessoas dentro dos problemas sociais. Então, é porque achar que fazer frases de três linhas no Twitter, frases de efeito de três linhas no Twitter, em nome de uma negritude, que isso é militância, na verdade, isso também é uma característica do processo de afrosurto. Então, é importante a gente ter essa lucidez e entender que a militância real é aquela militância que se faz no chão, na base, né? E a gente não pode perder isso de vista. E aí, para terminar, eu quero falar para vocês que eu adoro falar de afrosurto. E espero que vocês tenham gostado desse conceito, que vocês leiam o meu conteúdo acadêmico sobre o afrosurto. Lá tem uma referência bibliográfica grande. Lembrando que eu vou deixar aqui nesses comentários os dois artigos que eu escrevi sobre isso. Se você quer saber mais, vem para o clube de membros do canal Azindieri, a partir de R$3,00, e você vai acessar essa bibliografia comentada, e ainda vai ter a live aula desse mês, que é sobre afrosurto. A primeira aula de afrosurto que eu vou dar na vida. E se você, por acaso, está se sentindo em processo de afrosurto, Saiba que você é muito importante, que a sua humanidade, ela é inegociável, e que a melhor coisa diante desse fenômeno é se acalmar, meditar, respirar, escrever, diluir essa energia de ódio em algo pedagógico. E se você está com muita vontade de fazer aquele textão, exposição, cancelamento, Pense apenas qual é o lugar que isso tem na luta, qual é o efeito que isso tem na luta. Lembrando as palavras de Malcolm X e Kwame Tureu, os dois falam a mesma coisa, que é uma mobilização sem organização vira evento. Agora, uma organização mobilizada, meu bem, ela muda mundos, não é mesmo? Então é com essa mensagem final que eu deixo para vocês, que estão afossurtadinhos. Lembrando que a nossa humanidade, ela é inegociável, não tem recortes, não tem exceção e não tem poréns. Fiquem bem, se cuidem. Ó, dá o like nesse vídeo e que, oiá, tchê ou não. Tchau. Tchau. Tchau.